Não, não pode ser assim Eu queria voltar ao passado Pra viver o que foi apagado Lembre da história tão bonita que vivemos Lembre dos momentos que já esquecemos por você Faria tudo de novo Lembre das histórias que parecem não ter fim Lembre do que você representa pra mim pra te ter Viveria tudo de novo Você é o meu motivo pra sonhar Você é o sol que me faz acordar Você, você é tudo Tudo pra mim Eu sei que não consegue me esquecer Eu sei que em pensamentos vem me ver Eu sei Que o nosso amor não pode acabar assim Não, não pode ser assim Eu queria ter você pra mim Queria ter você pra mim Não, não pode ser assim Eu queria voltar ao passado Pra viver o que foi apagado Lembre da história tão bonita que vivemos Lembre dos momentos que já esquecemos por você Você, viveria tudo de novo Lembre das histórias que parecem não ter fim Lembre do que você representa pra mim Nem pra te ter Eu viveria tudo de novo Eu viveria tudo de novo Eu viveria tudo de novo E talvez não seja tarde demais Pra voltar a escrever A nossa história de amor Você é o meu motivo pra sonhar Você é o sol que me faz acordar Você, você, você é tudo Tudo pra mim Eu sei que não consegue me esquecer Eu sei que em pensamentos vem me ver Eu sei que nosso amor não pode acabar assim Nosso amor não pode acabar assim Nosso amor não pode acabar assim Eu sei que eu, você, você é tudo Você, você, você... Faz isso